Boas, pessoal! Daqui! Fala, formadas! E sejam bem-vindos ao novo vídeo aqui no canal e sejam bem-vindos de volta a Youtubers Live! Ou Vida de Youtuber! Vocês têm curtido imenso a série, muito obrigado! Eu preciso continuar a contar convosco vai ser épico porque hoje eu vou chegar ao Youtuber número 1 a mais de 2 milhões de subscritores que tem sido mais! Deixem um gostei, pessoal, desde já porque eu quero fazer... vamos tentar fazer aqui alguma coisa importante vamos tentar chegar aos 2 mil gostei em uma hora! Se conseguimos chegar lá, pessoal, vai ter novo vídeo e amanhã vai ter um especial que vai ser a nova atualização de Minecraft! E vamos começar sem perder mais tempo! Obrigado por todo o vosso apoio! Ok, nós estamos a fazer... vamos começar a fazer um vídeo, pessoal, agora estamos quase nos 1.9 milhões Vamos já gravar porque não, para começar... Vocês já sabem, para quem não sabe como é que isto funciona nós temos tipo que gravar vídeos, os vídeos fazem com que nós ganhamos inscritos e visualizações um pouco ao estilo do Youtube, a sério se bem que é um pouco mais acelerado que o normal, portanto nós temos que basicamente tentar ganhar a máxima de pontuação aqui para conseguir um total bom de roteiro, atuação, som em pós-produção e depois fazer um vídeo Ok, alguém matou inesperadamente eu fiquei chateado e funcionou Ótimo! E o meu PC está a arrebentar Pessoal, vocês estão a ouvir este este barulho? Não é bom sinal, não é nada bom sinal Significa que eu provavelmente vou ter que repará-lo! Ok, ele deixou de funcionar? O barulho deixou de aparecer? Eu suponho que sim, ok! Vamos tentar acabar isto rápido, ok! Ótimo, estamos a ter uma boa pontuação e vamos tentar colocar tudo isto num vídeo Ok, já chega? Ainda falta mais um, temos 5 pontos, vocês podem ver aqui Ótimo, agora está Temos um bom total Ok, ainda não está Uau, completámos o vídeo completamente É das primeiras vezes que isso acontece Agora nós temos que editar aqui no nosso Mega Mac Épico Ai, computador, eu não faço ideia Estava a tentar encontrar um nome brutal para isto Mas não é, ok! Temos que fazer agora, juntar ou sincronizar todos os pontos Da melhor forma possível para ficar com o máximo de verdes possível Ok, um em baixo Estou a tentar ao mesmo tempo, não me enganar pessoal E fazer a melhor pontuação possível Eu acho que isto é o melhor Já estamos a perder inscritos, não! Não, 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 ok! Temos que rapidamente colocar isto Ok, bom interesse, está ótimo Novo recorde de qualidade de vídeo, magnífico E vamos esperar que isto tenha enterrado Eu não sei como, porque o vídeo ainda não saiu Porque é que as pessoas não estão Ah, estão a ser antipáticas Pessoal, esta é a nossa nova casa Temmingas gay Nós vamos tentar ir para uma próxima casa Que é a estação espacial Porque é o próximo Quando nós chegamos pessoal aos 3 milhões de inscritos Nós vamos morar para estações espaciais É o que acontece na realidade Vocês sabem Muitos pediram também pessoal Vamos reparar isto O computador está variado Muitos também pediram para eu contratar colaboradores Eu talvez faça isso Eu ainda não sei bem Ok, foi bem recebido Quanto é que apostam que... Este youtuber devia ser banido é a Logan Para quem não sabe é tecnicamente A minha ex-namorada do jogo Não posso acreditar que youtuber tão proclamado é tão ruim a edição Ok, Janaia Pelo menos não está a dizer aquela coisa nos comentários tipo Se tu és youtuber eu sou Batman Vocês sabem Ok Vamos convidar aqui alguém a casa Eu suponho que nós não temos nenhum... Não temos eventos Como é que é possível? Vamos convidar a Cristina Vamos convidá-la para gravar connosco Oh subimos nível, ótimo E agora temos unboxing Devemos fazer unboxing Dos melhores jogos do mercado E façam os seus inscritos morrerem de inveja Não é o objetivo Você deve sempre fazer um unboxing Antes de abrir a caixa Ah Ok Nós podemos tentar isso com um jogo Suponho eu Não, nem gravar Enganei-me Eu não queria gravar pessoal Vamos só fazer compras Vamos comprar um jogo rápido Ok, ela chegou a casa Eu não sei se nós conseguimos Ok, vamos só fazer isto assim Conseguimos fazer com que ela Ok, vamos também fazer hashtag Ótimo Magnífico Nós estamos a publicitar o vídeo Ahm Ok, me enganei-me aqui rápido E comprar um novo jogo Para o All PC Que é o nosso PC E eu enganei-me Eu cliquei na coisa errada Peço desculpa pessoal Ok Ahm Vamos comprar por exemplo Ahm Este E este Ok Ótimo Olá Somos da Polícia Civil Esquadrão Ok, não quero saber Foi um golpe muito óbvio Bem feito Os seus fãs estão óbvios Eu tinha finalmente alcançado o número 1 Consegui vós Eu sem ver O sonho de qualquer youtuber Tornou-se realidade Não é bem É um sonho Suponho que sim Eu acho que deixou-me muitas pessoas contentes Eu era o melhor O melhor Lá está Acho que é uma coisa que eu gosto de chamar a falácia Do Youtube Só por ser o maior youtuber do mundo Seja em qualquer área Não quero dizer que sejamos os melhores E também Não quero dizer que Lá por fazermos Ou por termos Menos inscritos Que nós fazemos melhor conteúdo É tudo bastante abstrato Ok Podemos desunboxing Conseguimos pessoal Chegámos ao Oi Fennam Eu sou o ex-companheiro de quarto Ouvi dizer que está construindo uma mansão no espaço E apenas uma pessoa pode ir lá Deve ser você Fennam Se você quiser manter a sua posição Você deve ir Eu disse pessoal Quando nós chegamos ao Youtube Numero 1 Melhor vídeo de sempre Ok O que é que aconteceu? Porque é que eu fiquei sem Oh Sem Rato Sem microfone Quero dizer Ok Abrindo A caixa mistério Mas eu não faço ideia porquê O atual Número 2 do ranking Quer tomar este lugar Para ser o número novamente Você vai permitir isto? Ok pessoal Vamos Podemos mudar de casa Não podemos Precisamos de 100 mil 100 mil dólares pessoal Nós estamos tecnicamente Um bocado longe Mas suponho que vai ser O nosso objetivo agora Nós precisamos Para poder ir para outra casa Pessoal O requerimento é 100 mil dólares Ok Nós estamos com 40 mil dólares Portanto Ótimo Vamos abrir E vamos fazer o unboxing Desta caixa Eu quero saber como é que é o unboxing Ok Somos nós a misturar a caixa Literalmente Se bem que tem gameplay de jogo É um pouco estranho É um pouco estranho Suponho eu Hum Mas o que é que nós fazemos agora pessoal Que somos youtuber número 1 Qual é o objectivo? Para além dos 100 mil dólares Qual é que é o nosso objectivo? Tentar chegar aos 2 milhões Estamos perto? Hum Talvez Ok Vamos fazer assim Tentares talvez Chegar Hum A minha número está a fazer imenso barulho Talvez tentares chegar Tipo Já estamos na maior network Eu estava a tentar pensar Se nós íamos conseguir mudar de network Mas acho que tecnicamente Já estamos Na maior Vamos tentar mudar de casa Tentar ir a mais eventos Vamos ver o que é que acontece Ótimo Uh Ok Tela de carregamento Vamos fazer Não estar irritado 40 mil dólares Pessoal Estamos quase lá Tecnicamente Ainda faltou um bocado Mas Já faltou mais Certo pessoal Já faltou mais Nós queremos ir para o espaço Certo? Eu quero saber a vossa opinião Queremos ir para o espaço pessoal Hum Ela faz imenso barulho Ok Não que eu não gosto pessoal O barulho faz-me lembrar bastante de Sims Na realidade Portanto Ótimo Suponho eu Ok Estamos a fazer aqui um belo vídeo Acho eu Yeah Ok Fazer um movimento suave Um ajuste de contraste Não Isto Ótimo Ok Está um bom vídeo pessoal Um ótimo vídeo É o nosso primeiro unboxing Também nós não podemos fazer muito mais Vamos dormir Suponho eu Ah Eu queria contratar a clube Ela foi-se embora Será? Não está aqui Ah Dar um presente Um jogo muito aguardado Fall Swing Golf Um jogo de golf Uau Ah Foi lançado Nós podemos Comprar Ahm Ok Vamos só ver aqui rápido Novo ponto de talento Fena me queria te convidar para ir ao cinema Ok Já não vamos há imenso tempo pessoal Porque não Nós queremos criar Quem editou este vídeo Haha é muito Ok E realmente odeio esta pessoa E seus vídeos estúpidos Por favor retire-os Qual é o nome dela pessoal? Ok Batman Eu não quero saber Tadá Oh 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 Ok Nós estamos quase a chegar pessoal Eu quero chegar ao máximo E vou contratá-la Ela vai ser A minha primeira colaboradora Vamos tentar contratar 4 colaboradores Como é óbvio pessoal Para a estreia do Spiderman Nós vamos Nós vamos bem vestidos Ahm Ok Nós não temos mais nada Eu tenho que começar a contratar A comprar mais Mais roupas Pessoal Eu não sei Eu vou virar um super-herói Qual é que é o próximo super-herói que eu devo Ou as roupas do próximo super-herói que eu devo comprar Ah Está aqui uma nova ordem Ok Espera Vamos só chegar ao cinema primeiro Ok Meu Deus Tanta coisa para fazer pessoal É tarefada Eu queria agradecer Os que tenho apoiado Vocês são demais Os que têm estado aqui Ah Coloquei um vídeo de manhã E as pessoas que estiveram lá Vocês são demais Se não viram vão lá ver Ahm Eu estava a tentar ver agora O meu objetivo Mas não está Desapareceu Ok vamos Dar um presente Flertar Ahm Tadá Oh 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 Ok Ahn Ahn Vamos embora pessoal Ah Nós podemos agora escolher as cartas que queremos Inserir meme com direitos autorais Podemos desativar Ativar O que seja Ah Brutal Ok Dependendo dos pontos que nós temos Claro nós temos Está aqui a Logan Pessoal é ela É ela Pessoal vamos tentar fazer uma entrevista Só para ver o que é que acontece Aham Você começou a gravação Pessoal é ela Ela é minha ex Ela odeia Vamos ver que ela vai tentar fazer coisas Uma pessoa maluca gritando no fundo da gravação Ahm Ok Comentário 1 Wow Ok Você recebeu uma resposta desagradável Eu sabia pessoal Eu disse Crítica Yeah Nós também somos maus então Arme uma cilada com uma pergunta Vamos armar uma cilada Comentário irritado Não Ao menos ganhamos pontos Suponho eu Você fez uma pergunta boba Uma pergunta Ok Ahm Muitas pessoas também Ah O entrevistado responde a forma que ele quiser Inserir mime com direitos autorais Raios Ahm Muitas pessoas também têm pedido pessoal para eu colocar a legendagem Não foi feita por mim Ahm Eu posso colocar aí na descrição Suponho eu Eu coloquei num vídeo Vou editar quantos Ahm Eu coloquei num vídeo Mas eu vou colocar Ahm Na descrição Lembrem-me se eu me esquecer Não é por mal Ok He Uh Ótimo Ganhamos pontos Já chega pessoal Deixem o feno a me enterar Muito obrigado por que é um parecer É uma honra Estamos de volta a casa pessoal E vamos poder finalmente contratar ela como colaboradora Yeah Oh Estou realmente animado por aceitar a sua proposta E ela vai trabalhar connosco Eu vou terminar um entanto por aqui pessoal Queria também mostrar oh Este é o Objetivos Financias Expedição Ah Espacial Rio 20 mil dólares e financia o lançamento da sua mansão para o espaço Para você e seus colaboradores antes do atual número 2 do ranking O lançamento do foguete terá lugar dentro de algumas semanas Portanto é Eu não sei porque é que diz 20 mil quando é na realidade 100 mil Mas é Muito obrigado pela vossa companhia pessoal Eu vou terminar por aqui Esmaguem o gostei Para eu continuar Eu preciso de vocês Um abraço E até à próxima Tchau 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 Tchau